Receita de hoje galera, quem me mandou foi meu amigo Renan do canal Nanergol Ele me pediu o ano passado, mas eu não tive tempo, mas hoje está aqui Vou fazer esse desafio, então fica ligado, inscreva-se no canal, ative o sininho e produção, roda a vinheta! E sim galera, hoje nós vamos ter lasanha de frigideira e com massa de panqueca, isso mesmo, então bora começar Eu aqui vou estar utilizando uma cebola picada, alho triturado, cebolinha, carne moída, molho de tomate Aqui vou colocar também requeijão, fica muito bom, queijo e presunto E aqui meus queridos, já é aqui o molho pronto aqui para a nossa massa de panqueca Para quem ainda não viu, eu tenho um vídeo ensinando a fazer, beleza? Que é, se não me engano, é panqueca de carne moída Nesse vídeo vocês vão achar essa receita da massa, beleza? Então aqui numa frigideira com tampa, isso é muito importante, nós vamos precisar de uma panela, uma frigideira com tampa Eu vou começar a fazer aqui, eu vou fazer a primeira só para vocês verem, tá? Que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a espessura delas, um pouco mais grossa que eu usei para fazer panqueca, beleza? Então deixa eu dar uma untada aqui Coloco um fio de azeite aí Espalha com papel toalha E coloca aqui no centro da panela, galera, ó Do centro para as bordas, tá? Ó Como eu disse, faz ela um pouquinho mais grossa aí Dá aquela espalhada básica aqui na lateral Deixou fritar um lado, virou, fritou o outro, tá pronto, beleza? Tá pronta a nossa massa, ó que legal que fica Eu já preferi fazer aqui na panela Porque eu vou utilizar essa panela para montar a nossa lasanha Então galera, outra coisa que eu ia falar para vocês Se vocês quiserem utilizar essa massa pronta aqui também, sem problemas Eu prefiro essa aqui, tá? O sabor, não sei, alguma coisa que fica diferente, fica... Eu prefiro essa, beleza? Então aqui, já com a massa pronta, outra coisa Cada vez que vocês forem fazer, fez uma massa Sempre unta a panela Fez outra, tirou, unta a panela, beleza? Sempre untando a panela Para ela não grudar aqui no fundo Então agora eu vou fazer o molho bolognese Vou desligar o fogo Vou pôr manteiga Eu guardei a manteiga aqui no potinho Acho bem legal Já guardo as quantidades certas Enquanto a nossa manteiga vai derretendo Eu já vou adicionar cebola Adiciono a cebola E vai mexendo Ela vai derretendo aos poucos Isso aqui vai ajudar para nós Dar uma dourada Na cebolinha Também já vou pôr o alho Como eu já falei aqui Estou utilizando esse alho triturado aqui Vou estar utilizando uma colher de sopa E vamos misturar Agora eu vou deixar Essa manteiga derreter bem Fogo baixo E dar Uma Reduzida aqui Na cebola Beleza galera? Aqui a cebola e o alho Já deu uma leve dourada Então Hora de colocar a carne moída Aqui dá uma leve separada Aqui na carne Agora eu vou deixar ela assim Para que ela solte um pouco Do suco dela Da água que está retida Aqui na carne moída E Daqui a pouco nós voltamos Beleza galera? Vou tampar aqui Vou deixar aqui A minha panela tem esse 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 canalzinho aqui Esse furinho aqui Para sair o vapor da panela Beleza? Se vocês não tiverem Deixo aqui um cantinho aqui Tá? Ó Só para esse vapor sair Beleza Mais ou menos aí Dez minutos Ó Tá pronto A carne Agora Vou aqui adicionar O molho de tomate Cebolinha Aquela cebolinha Congelada aí Como sempre tem em casa Ó Funciona a cebolinha A quantidade Eu coloquei aqui Um maço Cebolinha Mas a quantidade Vai do gosto de vocês Beleza? Agora vamos mexer Tá quase pronto O nosso molho Bolonhesa Aqui é o seguinte Eu ainda não coloquei sal Porque eu gosto De colocar todos Esses temperos aqui Mexo eles Agora galera Vou experimentar aqui E ver como é que tá Porque o molho Vai o molho E depois também Vai o queijo Então alguns ingredientes Aqui já contém sal Beleza? Então deixa eu experimentar aqui Deixa eu pegar aqui Um pouquinho Vamos dar uma corrigida Aqui de sal Uma cortadinha de sal Vamos mexer Aí Mexidinha Vamos experimentar de novo Perfeito galera No ponto Agora Desliga o fogo Vou passar Essa carne moída aqui Pra uma tigela Ó Pega uma tigela aí E passa essa carne moída Beleza? Ó Passa aí Deixando Um pouquinho No fundo aqui Ó Tá? Que isso aqui Vai ser a primeira camada Da nossa lasanha Ó Espalho aí E vamos começar A brincadeira Ó Espalha bem Faz uma caminha aí De molho É isso aí Ó Agora eu venho Com a massa Coloco a massa aqui Vou pôr Requeijão Requeijão É muito bom Também requeijão A gosto de vocês galera Tá? Eu aqui vou pôr bastante Porque eu gosto Pega ele Espalha ele Vai espalhando aí Ó Espalhou Olha bem aqui Em volta Vou falar pra vocês Não vão se arrepender De fazer essa lasanha Em casa Fica Muito boa Agora eu venho Com Presunto La presuntola Coloca aí também A gosto de vocês A quantidade Aqui ó Pra mim É o suficiente Venho com queijo Ó Queijinho Queijo Eu já gosto Também Bastante Então Vamos tapetar no queijo Agora eu venho Com mais uma camada De Bolognesa Ó Coloca aí Camada bem generosa Espalha bem Principalmente aqui Do lado Aqui Tá? Pra evitar Que a massa Ali O presunto Fique Engrudando Ou queimar Então espalha bem Do ladinho Aqui Faz esse molho Ó Isso Vem com mais uma camada De massa Ó Aqui eu vou pôr duas Ó Põe duas camadas Aí Vamos de novo Requeijão Eu coloco Em cima da massa Galera Não coloco em cima Do Do molho Do queijo Ou do presunto Porque na hora De espalhar Eu acho que Em cima da massa Fica Mais fácil Tá? Ó Espalha bem Vamos colocar mais um pouco Aqui Tá espalhando ali Agora vamos vir de novo Com Presunto Camadinha generosa De presunto Agora Queijo Queijinho Mais uma camada De carne moída Agora Para fechar Eu comprei Aqui galera Um quilo De carne moída Tá? Mas Eu vou estar Utilizando aqui Aproximadamente Aqui Uns 800 gramas Mas A quantidade Certinha Dos ingredientes Eu vou deixar Na descrição Do vídeo Inclusive A receita Para fazer Essa massa Aqui De panqueca Que a gente está Utilizando Para lasanha Vai ficar No final do vídeo Também Nos cards Beleza? Então agora Mais uma camadinha De massa Ó Fechar Tá bom Não precisa Mais que isso Mais um pouquinho De requeijão Espalha bem Aí Vai espalhando Vamos ser Bem generosos Aqui O requeijão Que fica Muito bom Fica Ó Espalhou bem E agora Vamos fechar A última camada Com Queijo Aqui Nós agora Vou fechar Bem aqui Ó Corta os pedaços Aí Fecha bem Agora aqui A última camada Fechando aí Fecha aqui E vai para onde Deixa eu pegar Mais um queijo Vou pegar aqui Aí Mais um queijinho Bom Agora aqui Nós vamos fazer O seguinte Vamos Ligar o fogo Tá Fogo médio Vamos fechar E deixar aí Na média Ó De 10 minutinhos Lasanha pronta Vamos ver como ficou Galera Nossa Olha Que lasanha Galera Deixa eu pôr para cá Vamos pôr aqui E agora Vamos servir Nossa Olha Vamos pôr para cá Vou partilá Ao meio Aqui Foi pesado Hein Ricardo Olha que maravilha Vamos cortar aqui Ao meio Vamos pôr para cá Vamos pôr para cá Vamos pôr para cá Esse pedaço Hum Maravilha Aqui Produção Agora Produção É hora Na verdade Nossa Olha Que maravilha Que delícia Olha o queijo Muito bom queijo puxando galera e olha que delícia e uma boa lasanha não pode faltar a meu gosto aqui mostarda aqui ó olha que delícia e vamos experimentar um pedaço produção baixa comigo deixa eu mandar aqui pra galera sentir o cheirinho dessa lasanha tem sentido galera nossa que delícia vamos comer ó queijinho nossa que maravilha que delícia de lasanha essa massa de panqueca fica uma delícia ó olha olha o pedacinho e galera aqui hoje eu vou fazer o seguinte aqui eu vou pegar um copo com gelo de limão atendendo a comentários da margarete inscrita do canal sempre comenta nos vídeos daquela coca-cola com limão então minha querida hoje nós vamos acompanhar essa lasanha com uma coquinha um limãozinho e um gelo enquanto isso eu vou pegar mais um pedaço aqui olha que delícia maravilhoso gostoso ah que delícia galera ficou excepcional produção eu até ia passar por debaixo da bancada mas não tem como produção então galera inscreva-se no canal não esquece de ativar o sininho espero que tenham gostado dessa lasanha maravilhosa mais um desafio aceito aqui no canal mais um desafio cumprido e produção é nóis maravilha FALOU Música 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 Música